Bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada Iniciando esse vídeo pro canal aí, ó Agora sim, vidro fechado Escapamento lá atrás, né? Eu gravei o vídeo do boiadeiro E no vídeo até que minha esposa tava editando Ela disse que ficou bastante barulho ainda na gabine Mas que a gente tava com os dois vidros abertos, né? E numa subidinha lá, então daí fez barulho Mas agora fechado, ó Ficou de boa Ficou bem diferente mesmo A gente liga a van, nem fica aquele barulhão Ficava do lado da porta, assim Ah, o sossego ali, ó Não sabia que era o parceiro sossego ali, não Conhecido nosso aí, rapaziada Hoje vai ter a festa no Pilar do Sul E a gente vai tá indo lá na festa do caminhoneiro, rapaziada Mas eu vou tá gravando um vídeo pra vocês aí Eu parei no posto ali Dei uma abastecida no carro Aí dei uma lavadinha de bomba Deu grauzinho, só passar um pretinho e E eu vou ver, rapaziada Eu vou tentar rebaixar a frente dessa Iveco Eu mesmo ali só Erguendo o macaco e rebaixar ela Se der certo, eu vou mostrar pra vocês aí Como que ficou a altura Como que ela vai ficar Eu só vou fazer isso aí só pra ir no evento, né, rapaziada Eu particularmente acho bonito Um carro, um caminhão rebaixado Mas a Iveco eu já acho ela muito seca Muito... judia muito a gabine dela, sabe? Então eu não vou rebaixar ela não Só vou fazer isso pra ir no evento Depois eu vou deixar a altura original Então quem estiver assistindo esse vídeo aí E quiser ver como que rebaixa a Iveco Eu vou tá gravando, mostrando pra vocês aí Qual o parafuso que solta Como ergue no macaco ali E como que abaixa ela Positivo? Eu dei uma abaixadinha no vidro, rapaziada Só do lado do carona aqui Aí tô passando aqui na Cidade Nova Pegar aqui um parceiro nosso aqui das antigas Cabrito Filmes Ele sempre fazia aí as fotos, os vídeos Dos caminhãozinho amarelo meu lá Eu vou levar ele lá com nós lá Pra tá indo no evento também aqui Positiva Acelerando, rapaziada Acelerando aqui Em busca do sal de Pirapora Vamos que vamos Chegar lá e mostrar pra vocês como que tá o carro aí Parceiro Sossego Botando certinho ali Em busca do carregamento no lindo e belo piedade Deu uma paradinha ali com nós Tava prosseando E agora estamos acelerando Em busca do sal de Pirapora Aí rapaziada Estamos chegando aqui no salto de Pirapora Graças a Deus aqui Só achar o endereço do evento aqui certinho Chegar lá e gravar uns caminhões pra vocês E mostrar como que vai estar o evento Aí rapaziada Estamos na chegadinha aqui do evento Vou dar a volta aqui Vou dar a volta lá em cima Vou dar a volta Mostrando os caminhões aí pra vocês Eita cumprida Tá montando Tá montando Você vai ter que ir pra esquerda Pegar o final da fila Pegar o final da fila Se não podia ter virado lá Cortado a fila Mas não podia virar em nada Dá pra segurar todo mundo É, verdade Vagaro, olha o carro aqui Nossa, esse jacarela Vou colocar o raibã aqui Olha os caras aqui Obrigado a coisa Olha o Esqueci o nome Apagado a toa Apagado a toa Esses caras aqui Esqueci o nome Olha o doido Nossa, esse semelho Jesus Cristo Olha o doido Olha o doido Olha o doido Olha o doido Mano Esses caras Ficaram por doido Amanhã Certo que eu não sei Que música pode pôr no YouTube Pra não ganhar Eles autorar Mano, onde é que tá A fila É, que escaneu Olha esse vermelho, Bilal. NH, fala. Oi? Será? Não, tá bom não? Mano. Oi? 113? Caralho, como? Carro doido. Pauzeiro aí, original Cabrito. É o Muriçoqueiro. Eu quero ser Muriçoqueiro. Ah, os caras do papel higiênico. Que do céu, onde é que tá essa fila? Ai meu filho, agora é isso aí. É nóis agora. Foi isso aí, mano? Internacional? Ah, é? Onde que eles chegam esses tempos? Ai, é top. Tá bom, quando eles chegaram no final da fila e eu voltar, eu ainda tô no convite de novo, né? Quando nós soubesse, era mais fácil feito o gatinho lá. Ia ser xingadinha, mas nem ia chegar com medo. Olha o tanto de caminhão, rapaziada. Os caminhãozão top, top. Aí tá enchendo, tá enchendo. Tem mais gente chegando lá ainda. Tá tudo... Tudo pra chegar e pra entrar pra cá ainda, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Rapaziada Fiorino da Cipe Lá é tudo pessoal dando a volta Rapaziada, lá no começo do evento Pra poder entrar ainda Olha a 608 aqui Chama Ah, Molas Treva aí, Muriçoca Ah, esse aí é o Michel da Muriçoca Nossa, o Michel Me deu o letreiro Muriçocona, tenho quase certeza que é ele Rapaziada, o Michel de Araçoiaba aqui Muriçocona É ele mesmo, era azul essa bichona aqui Top demais 608 Olha os caçambeiros, rapaziada É muito caminhão, muito caminhão, rapaziada Devagarzinho, tá enchendo agora Olha o parceiro Thieres, ele chegou ali Olha o parceiro Thieres aí, RR Fruta é show Aqui do Salto de Pirapora Ei, migão, manda um abraço lá no canal RR Fruta é show Rapaziada, RR Fruta está aqui, entendeu? Tá com uma saudade do meu parceiro Ronaldo aqui hoje Felizmente por isso que trobar com ele Meu parceiro cabrito aqui Aí ó, parceria de longa data, hein, você tá doido Tem pra nós aqui, ó Vamos adesivar, rapaziada Precisou, ó, vira o contato aí, migão Chama É top, fruta de qualidade aí, ó Salto de Pirapora Pra todo lindo e belo Brasil, hein Rapaziada, tamo aqui, ó Com a galerinha aqui de Votorantim, né Votorantim, região aqui interior Encontrou nós a satisfação, meu querido Como que é o seu nome? Felipe O nome do seu pai aqui também É o Amaro Como que é, meu Cristiano? Chega lá e tem que assistir o vídeo Então, o cara me faz assistir o vídeo do cara Agora, encontrei o cara aí, ó Pessoalmente, né É, vê o cara aí na correria dele Fazendo os frete dele E é isso aí, é tanta luta, né Cada um tem sua luta A gente vai vendo e vai absorvendo alguma coisa Não, uma prenda com a outra Eu tô no frete agora também, né O que não servir, descarta O que servir, a gente vê Fala, realmente dá certo É isso, cara Mas a região sul é boa, cara Deus abençoe Aqui também é bom, mas lá é melhor É, aqui é bom, igual eu falei É o interior, mas lá o quê? A gente tá mais perto de um dia, hein, rapazada Campinas e tudo Acha uma carinha, né Muita empresa, tá bom Muita empresa, daí a gente tem bastante indústria pra trabalhar Satisfação mesmo, hein Tá conversando com vocês E saber que acompanha o canal aí E o filho dá uma paradinha Fala, ó Vamos ver o vídeo dele aqui, ó Tá aí, né A gente tem alguma coisa Por vídeo é uma coisa Por pessoalmente é outra, hein Conversando aí com o colega O que eu acho muito bonito Isso tá o casal Tá sempre junto Olha lá, tá aqui, ó Sempre acompanha, né Que às vezes as pessoas não vêem muito Não, é lutando, viu É de um jeito, de outro Tá junto, cara É muito da hora E às vezes algumas pessoas vêem só por pedaço Mas sabe que cada um é passou E o mais importante é isso É a união É, eu sou família também Esposa, filha Isso aí é que manda Isso aí é que é da hora É o mais importante, né Obrigadão mesmo aí de seguir Acompanhando o canal E tamo junto aí Deus abençoe Ó a Fiorino Zona aqui, rapaziada Galera do Flogão Sorocaba Aí a galera aí, ó Os inscritos aí Que tá na Fiorino Zona aí, ó Arrepiando A Zaldona Pintada Da hora, né, rapaziada Tudo quanto aí, ó Carro, caminhão, Fiorino, van HR Todo mundo é feliz aí Do seu jeito, né Trabalhando, correndo atrás E Deus vai abençoando, né Tá chique demais Parabéns aí, ó E todo dia na corrida Aí no ganha-pão Aí, rapaziada Encontramos mais um parceiro aqui Ó, inscrito do canal Deus abençoe Quer ver a gordinha? Quer ver a gordinha Gordinha aqui de Sorocaba Aí, ó Como que é agora, amigão Esse trinqueiro Agora tá no carrinho de doce Caminhãozinho de doce Caminhãozinho de doce Mas tem o quê? Um peixe da turbina Temos carros Tendo escape direto Petra, turbina, buzininha, ar Tchau, obrigado É, pode falar assim Não é caminhão, mas não Porque eu tô trabalhando Tendo aviso Fazendo dinheirinho no bolso Vamos que vamos Mostrar aqui pra vocês Aqui o caminhãozinho dele E tá arrepiando A entrega, né Vai se virando Vai se virando Faz jeito que der E satisfação mesmo aí De assistir os vídeos aí E comentar Tamo junto Lá de hoje, né Valeu, meu querido Carrinho do doce Escapamentinho direto HRzinha Liga, liga Liga, bichão aí Pra mostrar pra rapaziada E assim, ó No grau Trabalhando aí E graças a Deus Tá feliz O importante é isso Ele tá feliz Tá com saúde O resto é só um detalhe Ele tinha caminhão Truque aí Fazia entrega Tudo E passou pro carro Pequeno também A galera que tá no canal Que acompanha Ele saiu do carro Grande Foi pro carro pequeno Tava conversando E é É satisfação Encontrar a rapaziada Capinha de cubo Olha lá É Aí vai Ah, buzinou na ar Deus abençoe, meu querido Olha o fuscão azul, galera Coisa mais linda Nossa Cê tá doido Pensa no fuscão top Chique demais Aí, ó Tá lotando aqui, rapaziada Lotando, lotando Mesmo evento Não para de chegar, caminhão Pra tudo lado